Você sonhou com dinheiro falso? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Dinheiro. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Eu sonhei que achava dinheiro falso na rua e passava na brincadeira para um comerciante. Ele não prestava atenção na nota de dez reais. Mas seu filho olhava a nota e descobriu que o dinheiro era falso. Eles discutiam com a minha pessoa. Eu falava que era uma brincadeira, mas todos ficavam aborrecidos. Bom sonho como esse pode chamar a sua atenção para as responsabilidades que estão diante de você. Você pode estar agindo irresponsavelmente, repassando algo que pode trazer problemas para você. Porque não se brinca com dinheiro falso. E nesse sonho você repassou. Você também não avisou que o dinheiro era falso. Alguém precisou descobrir. E ao final do sonho, as pessoas ficaram aborrecidas com você. Então você está brincando com as suas decisões. E você está fazendo com que as pessoas se aborreçam com você. Todas as decisões que uma pessoa toma, elencam ela em alguma frequência. Existem frequências negativas e as frequências positivas. Quando você toma decisões coerentes, você está elencado em uma frequência positiva. Envolto no magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Na automaticidade cósmica. Mas quando uma pessoa toma decisões negativas e irresponsáveis, ela está envolta por um magnetismo, por uma frequência negativa. Atraindo mais do mesmo. Uma coisa negativa atrai outra. Nesse sonho você atraiu o desconforto, a desaprovação dos demais. Então você não está agindo coerentemente. É o que o seu sonho está falando. Você está brincando com o perigo. É preciso ser mais responsável e confiar mais no bem. Você precisa confiar mais nas coisas positivas. O que atrapalha muito uma pessoa? É que ela acredita no bom e no bem, mas ela tem dúvida. E a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Quando a pessoa tem dúvida sobre um assunto, aquele assunto na mente dela, produz pouco para ela. Pouco que seja aproveitável. Como, por exemplo, se você se autoafirma agora super próspero, isso já está acontecendo. Mas se, no decorrer do dia, você entra em dúvida com relação à própria afirmação que fez, o universo começa a desmanchar tudo aquilo que havia preparado no sentido daquela afirmação que você havia feito para si mesmo. Do contrário, se você tivesse mantido a afirmação o tempo todo como algo indiscutível e certo, então, certo é que você é, sim, super próspero. Porque o cosmos, ele corresponde ali às intenções da pessoa, desde que ela não tenha dúvida. Com certeza você está ali agindo irresponsavelmente, porque você tem dúvida. Os conceitos que você tem, o conhecimento que você tem, eles existem em você, na sua psique, mas você não trabalhou o suficiente para estabelecê-los como verdadeiros. lá na parte mais poderosa da sua psique, que é dentro do subconsciente. A partir do momento que você consegue gravar as informações na parte mais poderosa do seu ser, que é lá no seu subconsciente, sem dúvida, na certeza, você passa a ter o seu piloto automático voltado ali naquele sentido. Então, cuide com as suas ações, cuide com o seu cotidiano. Alguma coisa precisa ser revista nas decisões que você está tomando. Esse sonho, em suma, está chamando a sua atenção para responsabilidades. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder o seu comentário. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo ler a todos. nem sempre consigo responder. Consigo ler, mas nem sempre consigo lhe dar uma resposta. Mas, mesmo assim, o internauta é impactado positivamente. Quando você entra no meu canal em busca de informação, você está entrando numa frequência do bem, e as coisas negativas já começam a se dissolver. Com o tempo, em pouco tempo, até mesmo os seus sonhos são otimizados, e você começa a sentir isso. Por quê? Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos, indistintamente, e não o poderoso só para um ou só para mim. Tão somente por esse poder de empatia, você já sai, sim, do meu canal mais empoderado para fazer frente às adversidades que estão aí pelo seu caminho, tentando impedir você de ser você mesmo, aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão, e inflando a dúvida na sua psique. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.